Depois de rodar com ele, esse aqui é o TKBlock, que eu bloquei no outro vídeo lá, eu rodei com ele, deve dar uns 5 mil quilômetros, durante um ano, os quilômetros ainda estão aí, eu ando na maior parte do tempo no asfalto, e de vez em quando eu ponho lá na terra, vai no sítio, e eu fui nem lavei, olha o da frente, como que tá, tá vendo? Aqui tem uns inscritos perguntando, entendeu? Então, me surpreendeu, roda bastante, na terra é muito, muito bom, tá vendo? Olha a marca de troca aqui, ó, tá vendo? Vê se dá pra pôr de um jeito aqui que fica... Ainda tá alto. Esse é o dianteiro. Esse aqui é o traseiro, ó. Vê se a marquinha tá por aqui. Aqui, ó. A marca lá, ó. Lógico que o traseiro tá mais comigo, tá vendo? Mas mesmo assim ainda tem espaço. Dá pra andar no dia a dia com ele, né? Eu ando 24 quilômetros por dia com ele, tá? Pego pista, rua, asfalto. E de vez em quando pego a estrada. Já peguei pista pra viajar, 300 quilômetros. Ele tem um negócio que ele vai um... Tipo um barulho cortando... Ah, por causa dos gominhos, né? Mas dá pra andar bem. Na terra ele é muito bom mesmo. Na terra pode pegar areião, fazer a curva... É... Fica muito firme a moto. Já andei na lama. Em terra, areião, essas coisas tudo. Areião ele segura firme mesmo, assim. Eu fui com meus colegas, eles estavam com pneu comum. Mas os caros pra trás, você não dava nem pra ver a cor. Fica muito bom esse pneu pra quem anda na estrada de terra. Areião, essas coisas. Dá pra... Dá pra brincar um pouco, andar bem. Na rua no dia a dia anda normal. É... A curva não dá pra... Dá, dá. Depende do seu nível de... De perícia. Mas dá pra fazer umas curvas decente com ele também, normal. Então é isso aí. Os dois são iguaizinhos. Eu pus na frente e atrás na Factor. Não pegue em nada, ó. A distância do traseiro, principalmente... É bem... É bem... É uma pedra. E o da frente aqui, ó. Ó. Vendo? Esse aqui que fica bem próximo ali, ó. Mas não chega a pegar. Vendo? Mas é isso aí. Esse é o pneu da Tecnique. Um ano. Mais de 5 mil quilômetros. Já viajei duas vezes. A mais de 300 quilômetros. Entre... Estrada de... O asfalto e... Chão de terra. Com areião. E é um... Pneu que surpreendeu. Paguei 119. Cada um. E é isso aí. É só pra dar um... Um toque. O vídeo lá tem 7 mesmo. Mas... É... Eu tinha feito o vídeo bem antes. Demorou pra... Ah, negócio de editar. De pintar bengala. E etc. Mas faz um ano que eu tô rodando com eles. Beleza? Qual é a pergunta? Deixa nos comentários. Respondendo como pode. Beleza? Falou. Tchau. 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 Obrigado.